Na tarde de hoje, estivemos aqui no Parque da Cidade mais uma Assembleia. Dessa vez uma Assembleia conjunta do Simpol DF e do Sindepo, representando as categorias da Polícia Civil. A Assembleia foi muito importante porque hoje foi deliberado aqui por unanimidade o apoio ao candidato ao GDF Ibanez Rocha. E eu pergunto agora aos policiais civis, a categoria policial civil quer eleger Ibanez Rocha como o próximo governador do Distrito Federal? Quem for favorável, levanta o braço! Nós queremos, na verdade, que esse sucateamento da Polícia Civil seja resolvido, né? Sejam contratados novos policiais, que hoje nós temos cerca de 20 delegacias fechadas aí, por falta de efetivo, né? Queremos a nossa paridade, que é legítima e de direito com a Polícia Federal. A gente tem muita coisa para lutar, o sindicato está de parabéns, está lutando por isso, está fazendo a sua parte e a gente na Câmara Legislativa vai fazer a nossa também.